A primeira vista esta pode parecer uma festa como as outras, mas no coração das gentes da Aforada há um santo chamado Pedro. Há uma devoção muito forte, fora do normal, perante o São Pedro da Aforada e é por isso que existe. É típico daqui da Aforada. Está muito presente na vida do dia a dia. Sim, principalmente os pescadores, que é o padrão dos pescadores. A festa que acontece há mais de um século prolonga-se este ano por 14 dias e em todos há uma razão ou outra para celebrar o último dos santos populares. O que me diz desta festa de São Pedro da Aforada? A festa de Aforada. Além do peixe, tem tudo especial e das simpatias das pessoas, são muito simpáticas. Em princípio as pessoas daqui são muito unidas e esta vista é maravilhosa e toda esta envolvência. O ponto alto dos festejos é no próximo fim de semana com o fogo de artifício e a procissão. Temos uma média ali de pertinho de 48, 49, 50 andores. É uma procissão muito importante, muito linda, muito bonita. Traz-nos aqui à nossa terra milhares de pessoas, porque não se consegue andar pelas ruas. Em terra de pescadores, a sardinha é rainha. Que o diga a família Duarte, que há meio século assenta arraiais nestas paragens. São Pedro tem a tradição de prontos que não têm mais palavras. E depois há uma tradição que já vem do meu avô e do meu pai, acompanhou-o e temos que sempre remodelar as coisas. E é sempre um bom negócio, não é, as festas? Sem dúvida. E mesmo quem há muito faz o roteiro das festas e rumarias, não dispensa uma passagem pelo São Pedro mais famoso, da margem esquerda do Douro. Venham, pessoal, venham à festa da Afurada, porque é uma festa muito importante, é a festa do pescador que abre as portas do céu, abre as portas do mar, para dar peixe a estas belas gentes, para nós comermos, para gastarem dinheiro nas nossas barraquinhas. Um beijo para todos, a todos os visitantes que venham visitar esta bela cidade da Afurada. Isto não é bem cidade, mas está quase o seu.